Oi pessoal, tudo bom? Como vocês? Gente, estou aqui nesse vídeo! Eu acho que vocês aí já viram, ó, o título, né? A foto e eu aqui, a Maps do passado. Tá muito ansiosa, com medo, confesso. E, gente, nervosa, muito nervosa. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. E o que eu tô fazendo aqui, né? Aparecendo um dia antes da transformação. Gente, o que acontece? Não era pra esse vlog iniciar agora, mas iniciou porque eu falei com o meu cabeleireiro e ele falou, assim, que tinha que estar com pouco creme, sabe? No cabelo, bem pouco, pra fazer o teste de mecha. Porque por mais que eu já fiz iluminado aqui, né? Tem que fazer o teste de mecha de novo e tals. Então, tem que estar com pouquinho creme, bem pouquinho. E o meu cabelo tá com bastante creme, que vocês sabem que eu gosto de finalizar com bastante creme. Então, agora o que eu vou fazer? Eu lavei ele, tirei, né, todo o creme. E vou finalizar, não, nem vou finalizar. Vou só aplicar aqui esse deprisante da Soft Hair, que ele é bem levinho, é um mousse. Mas eu vou aplicar bem pouquinho, tá? Nem se compara com quando eu finalizo. Eu vou mostrar pra vocês. Só mesmo pra dar a produção térmica, pra eu secar com o secador, né? Porque pouquinho creme pode, então, na verdade, eu nem colocaria. Mas eu só vou colocar porque ele tem que secar no secador. Porque agora é meia-noite e meia. Enfim, vou fazer isso. E vocês me acompanham aí, vai ficar um pouquinho mais longo esse vídeo. Mas vai ser legal, né? Pra guardar aí. Ai, eu tô muito hermosa. Ó, vou colocar aqui. Nem vou molhar, tá vendo que já tá secando? Que bom, porque tá tarde. Ó, vou aplicar isso aqui. De um lado. Porque eu tenho muito cabelo, né, gente? Vocês sabem. Então, é só mesmo pra dar proteção. E esse é um dos meus finalizadores favoritos da vida. E, ó, mais um pouquinho. Nossa, isso daqui é pra uma parte da fitagem, que eu uso uma mesh. Pro outro, pra outra parte. Pronto, cabelo protegido. Agora, bora secar. E sim, eu vou virar um leão. Pra quem tem curiosidade, que pergunta, Mabes, como que eu sou cabelo sem finalizar? Gente, eu viro um leãozinho. E aí, vocês vão ver. Ele fica totalmente sem definição nenhuma, tá? Ó, sem o difusor mesmo, porque aqui o objetivo é secar e não definir. Temperatura tá no médio. E aí, a velocidade... Velocidade? Eu não me falo velocidade. A intensidade tá no máximo. Pra ir mais rápido e não me atrapalhar, eu vou prender esse lado. E eu vou tentando até onde eu consegui com essa escova. Mas começar a enroscar, eu paro. Primeira parte do cabelo seco, ó. E tá aí, ó. Pra quem acha que o meu cabelo, só por ter uma curvatura mais aberta, A textura dele, tipo, fica lisa se eu deixar secar naturalmente? Não, gente. Olha isso. Não fica. Fica... Parece até uma técnica, né? Que faz pra deixar o cabelo pra ver, tipo, ele sem o fator encolhimento, que eu esqueci agora. Mas ele tá desembaraçado, sim. É, eu não forcei nada. Como ele já tava desembaraçado, eu fui só passando a escova e secando. E depois eu comecei a usar a mão mesmo, assim, ó. Que eu achei melhor. E ele ficou assim. O que que eu vou fazer? Pra não ir assim pro salão, eu vou fazer uma trança embutida aqui. Vou aproveitar que ele tá bem desembaraçado. Vou colocar... Isso eu vou colocar no timelapse pra vocês, porque fora o timelapse sem condições. Ah, e assim mesmo, tá? Não vou colocar nenhum produto, porque não pode. Então eu vou fazer direto. E ó, o couro cabelo secou bem, tá sequinho. Vou fazer a trança agora, pra dar uma texturização, pra eu não ficar tão grandão assim. Trancei esse lado. E ó, como ficou. E agora eu vou secar esse lado pra eu poder trançar também. Gente, olha o tamanho que tá meu cabelo. Tô calma aqui, né? Porque eu peguei... É diferente, né? Quando tem produto. Olha isso, sem produto. Meu Deus. Agora vamos pra esse lado. Outro lado seco. E eu nem virei, né? Pra vocês verem o tamanho que tá meu cabelo. Olhem isso. Olha com trança, sem trança. Agora bora pro timelapse fazer esse lado. Gente, cabelinho pronto. Cheio de frios. E cabelinhos soltos. Mas eu não vou passar nada, né? De manhã eu vou soltar. Não sei se eu vou ir com ele assim. Ou se eu vou soltar. Iremos ver. Mas eu aprendi também. Ai, soltou. Esse aqui soltou, mas eu aprendi aqui a ponta. Pra ela ficar curvadinha. Deixa eu prender de novo. Assim, ó. Você pega, você faz tipo um... Ai, como que fala? É de pescar um anzol. E prende. Assim. Então é isso, gente. Vou dormir. Porque agora é 1h16, terminei. Deixa eu virar pra vocês verem. Não sei se ficou bom, porque, né? O cabelo tava... Tinha muito cabelo assim, ficou bagunçado. Com ele mais molhado. É mais fácil, não é? Porque eu achei muito fácil assim também. Mas de ficar certinho, sabe? O molhado fica mais certinho. Então é isso. Ai, eu tô muito ansiosa. Acho que dá pra perceber aí, transmitir pelo vídeo. Até amanhã. Tchau. 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 Eu vou te dar uma olhada aqui Bom dia, gente. Outro dia, já acordei, né? Vocês viram aí as maritacas, essas horas. Vou soltar meu cabelo aqui rapidinho. Eu acho que ele vai ficar bem, tipo, armado, sabe? Mas eu acho melhor soltar do que deixar pra soltar lá. Qualquer coisa eu vou com ele preso, que eu acho melhor. Tô correndo já pra não me atrasar. Acordei bem cedo. Mas faz tempo que eu não faço a texturização, né, dessa trans. Mas, ó, tá vendo? Tá bem armadinho. Mas tá bem macio o meu cabelo aí. Olha que eu nem finalizei. Ai, tô muito ansiosa. Pronto. Olhem isso. Agora eu vou arrumar ele aqui pra eu ir com ele preso. Vou fazer um torcidinho aqui rapidinho. Só pra prender aqui atrás. Pronto, gente. Vou assim mesmo, ó. Fiz um torcidinho aqui do lado. E vamos. Cheguei. Tem que estar com dor de barriga. Gente, bora fazer o teste de mesh na hora que eu passe, né? Vim tirar aqui a foto de antes e depois. E me dar um pelo de um antes e depois, né? Gente, eu vou ficar loira. Tô nem acreditando. Nossa. Sério. Bom, meu antes vocês já tem. Mas olha esse antes. Cabelo todo sem definição e seco no secador. Gente, isso aqui tá um peso na minha cabeça. Tô muito engraçado. Da série. Primeiro o cabeleireiro te deixa feia pra depois ficar bonita. Aqui fez primeiro... Tá clareando. Mas aí agora vai reabrir um por um de novo pra passar mais uma vez. Só que eu acho que é um... Só que é mais forte. Que pra clarear mais. Alguma coisa assim, gente. Tá lendo. Agora é só esperar pra enxaguar, gente. Mas, nossa, por um momento você pensa o quão é bom você poder respirar. Porque tava tudo fechado aqui, eu não tô nem conseguindo respirar. E aí, gente, eu não vou ir. Tá tonalizando agora. O cabelinho tá hidratando. Ai, gente, eu nem sou. Meu Deus. E agora eu vou comer aqui, ó, um salgadinho. Uma copinha e um salgado. Tchau. 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 Bom, esse foi o vídeo, gente. Eu não tô com o meu cabelo, tipo, finalizado do dia, eu tô de day after, então ele tá bem amassadinho. Vocês viram, eu fiz mais mechas que acaba que eu fiquei meio loira, né? Então por isso que eu coloquei no título. Aqui tá o meu fundo natural, ó, tá vendo aqui ainda se meu fundo é natural, com mais mechas, né? Só que conforme você vai aumentando as mechas, mais você vai ficando ou iluminada ou, dependendo da cor, você pode ficar loira, então por isso que eu coloquei isso no título. Eu tô muito apaixonada, eu confesso que eu demorei aí uns 3 dias pra me acostumar, porque é muito diferente. Eu sei que no vídeo nem parece tanto, não sei se vai ficar parecendo, mas aqui olhando nem parece que eu fiz tanta coisa, né? Também porque ele tá de day after, ele tá meio sujinho, aí parece que ele dá uma escurecidinha. E se vocês quiserem eu gosto de trazer o vídeo de cuidar dos capilares com o cabelo descolorido, né? Que é o que eu tô fazendo, eu tô cuidando muito, nesse início eu uso muita coisa mais de linhas profissionais, que eu quero dizer, pra recuperar, mas aí depois a gente vai substituindo pro diaria pra ficar mais confortável também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E é legal que vocês já tenham uma ideia aí de como ele tá de day after e como ele está com o cabelo finalizado. Eu achei que ele ficou muito, muito lindo, tá? Não tá tão danificado ao ponto do day after estar péssimo não, tá muito bom, inclusive. Se inscreve no canal se você gostou do vídeo e de mim. Me siga nas minhas redes sociais, arroba amabs, instagram, tiktok e pinterest. E é isso, gente, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!